Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do nosso especial de Halloween. O vídeo de hoje, gente, se não é o mais fácil, é um dos mais fáceis aqui do canal, que hoje eu vou ensinar a vocês como fazer hematoma. Essa técnica pode ser aplicada em qualquer parte do seu corpo e eu acho bacana ensinar técnicas mais simples também, pra que vocês possam compor uma maquiagem, porque às vezes a maquiagem vai sim ser super elaborada, mas também vai ter hematoma. E aí como é que você vai fazer se você não sabe, né? Então hoje eu tô aqui pra te ensinar. Espero muito que vocês gostem, se vocês estiverem gostando desse nosso especial de Halloween, se você já gostou dessa maquiagem, clica muito em gostei aqui embaixo pra mim, se inscreve no canal, vou deixar sempre um botãozinho passando aqui, ó. Se você estiver me vendo pelo computador, clica nesse botãozinho que você já vai fazer parte da nossa família. A técnica é simples, são pouquíssimos materiais e eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Então é isso, meus amores, se vocês querem aprender a fazer hematoma, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então bora começar. Basicamente o que a gente vai usar nessa maquiagem é pancake. Eu vou usar três cores de pancake, vermelho, roxo e amarelo. Ambos são da Color Make, mas vocês podem usar aí o pancake da marca que vocês quiserem. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma esponjinha assim, a minha já tá sujinha de amarelo, mas não tem problema. E com a unha mesmo eu fui tirando e deixando ela bem regular na parte de trás. Vou umedecer essa esponjinha porque o pancake, gente, ele é um pózinho que funciona com menos intensidade se você usar ele seca e com mais intensidade se você usa ele com alguma coisa molhada. Então vou umedecer minha esponjinha e vou começar pelo amarelo, tá? Então eu me desci, tô batendo aqui no meu pancake e vou começar a bater essa esponjinha onde eu quero fazer esse hematoma. No caso eu vou fazer aqui ao redor da boca e um pouquinho aqui nos olhos. Feito o amarelo, ó, bem pouquinho. Vou novamente umedecer a mesma esponjinha, não precisa trocar, e vou vir no meu pancake roxo, vou bater a esponjinha aqui e vou bater também onde eu quero fazer esse hematoma. Então o segredo da maquiagem de hematoma é misturar as cores e fazer essa esponjinha bem regular pra não ficar aquela cor chapada. E aí, ó, feito o roxo, novamente com a mesma esponjinha, agora eu vou vir no pancake vermelho. O vermelho eu bato um pouquinho menos porque o hematoma, ele tem mais mesmo de roxo e amarelo. Com o pincelzinho de esfumar, eu vou vir nesse roxo, nessa parte que tá mais sequinha, e vou esfumar um pouco de roxo aqui nos olhos. Bom, a maquiagem de hematoma em si tá pronta, eu vou dar um zoom pra que vocês possam ver melhor. E aí, agora o que que eu vou fazer só pra deixar essa maquiagem mais bacana pra vocês? Eu vou aplicar sangue. Vou aplicar sangue no olho de cá, né, já que é um hematoma. Vou aplicar sangue no olho, né, pra gente fingir que deu uma hemorragia. Esse sangue que eu tô aplicando é um sangue da Criolan específico para olhos. Não pega qualquer sangue e aplica no olho, não que vai fazer mal. A gente já tem resenha dele aqui no canal. E aqui no cantinho da boca eu vou aplicar um pouquinho de sangue da Slug Comestível. E finalizamos nossa make. Bom, meus amores, então foi isso. Foi super simplinho, não foi? Tenho certeza que você vai fazer em casa e que você vai mandar muito bem. Muita gente fala que não consegue fazer as maquiagens porque tem maquiagens que são muito complexas. E essa não, super simplinho, ó. Já dá pra dar um sustinho aí nos amigos, né? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.